Eu tô nas nuvens, eu não tô acreditando que você vai parar e te pegar no meu pé por causa da parada do baleano, não tô acreditando. Pra você ver, pra você ver como eu sou um santo anjo do Senhor. É, meu filho, outra no meu lugar, não faria isso não, tá? Já tinha mandado você comprar um tchutchu e sair rudupiando por aí. Só que você não é igual as outras de morena, você é minha morena especial, minha tchutchuquinha especial. Olha só o casalzinho de pombinhos, que coisa linda, né? Olha, o amor é uma coisa assim, fantástica, né, Peralta? Tem gente que não se toca mesmo, né, Andréas? Que coisa! Então, eu vou lá, tá? Beijo, que eu tenho pra minha aula. Aí, meu irmão, me dá um abraço, me dá um abraço. O que que tu aprontou? Eu não sei o que que tu fez. Agora, a Yasmin tá outra. Não, não fiz nada demais, não, Peralta. Fez, fez sim. Ela desencarnou com a parada do baleano, ela nem liga mais se eu faço. Ó, te devo essa, te devo essa, meu irmão. Tu é brother mesmo, agora deixa eu ir que tu atrasar. O prazer foi todo meu, Peraltinha. Conceição, eu conversei com os pais do Bruno por telefone e o que aconteceu aqui na escola com a Angelina é simplesmente um reflexo do que ele está passando. Sim, Beatriz, eu não tenho nada a ver com a vida desse cara. Que isso? Minha filha não fala assim. Não, tudo bem, Conceição. A Angelina tem os seus motivos. O Bruno realmente foi muito hostil com ela. Mas o que eu tô querendo dizer é que ele teria agido dessa maneira com qualquer outra pessoa. Que isso, Beatriz? Como assim? Angelina, o Bruno, ele acabou de descobrir que foi adotado. E descobriu assim, por acidente, e isso deixou o Bruno muito revoltado. Uma coisa é você saber desde sempre dessa situação. E a outra coisa é, de repente, você descobrir que a sua família não é a sua família biológica. É, isso pode mexer muito com a cabeça de um jovem, né? Ele vai levar um tempo pra entender. Exatamente. E é só isso que eu peço de vocês duas. Um pouco de paciência com ele. Ele... Ele tá vivendo um momento muito difícil. Não deixa, Beatriz. Que bom, eu sabia que vocês iam entender. E aí? É o mesmo do acidente? É. O Mané trouxe hoje, que desgraça. Pelo menos eles não têm mais o que procurar. Olha, eu tenho que avisar pro rapaz. Mas como é que eu vou dizer uma coisa dessa, meu Deus? Não é possível, viu? Eu devo ter pregado chiclete na cruz, gente. Esse trem aqui, me pinicando nesse calor. Daqui a pouco eu tô cheio de brutuejo no pescoço. Ai, seu louco. Para, você ficou doido. Ai, eu não devia, eu não devia. Eu não devia, eu não devia, amor. Peralta? Eu? Eu não devia... Eu não devia tá de... Ai, 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 ai. De coisa aqui, de agarramento no pátio do colégio. Mas vai ficar de agarramento assim? Porque é seu prêmio por ter desencarnado com a parada do balé. Vem cá. Desencanei, desencanei mesmo, tá? Mas fica aí, fica aí, Peralta. Porque daqui a pouco vai começar a aula, né? Não, não, não. Não vou ficar aqui, não. Eu vou te achar de beijinho porque você tá merecido. Sim, não, 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 Peralta. Epa! Que parada é essa aqui, Yasmin? Que parada? Do que você tá falando? Eu tô falando dessa parada roxa, redonda, bem grandona aqui, ó, no seu pescoço. Hã? Isso aqui é... Isso aqui é um chupão. É um chupão, sim. Agora, eu quero saber como é que foi parar esse chupão no seu pescoço. Baseados nesse texto de Machado de Assis, eu gostaria que vocês fizessem uma dissertação abordando o mesmo tema. Só que para isso, vocês vão ter que entender muito bem o que o autor quis dizer quando ele tratou desse assunto, certo? César, professora, eu preciso atender o telefone. Tá bem. Claro, Gustavo, vai. Alô, galera, eu li os testes de vocês. Aquele surpresa que eu apliquei, estão lembrados? Não, claro. Bom, o que eu tenho pra dizer é que vocês realmente me surpreenderam que foram muito bem arrasadas. Eu tava na diretoria com o Centro. Pode entrar, por favor. Senta. Senta lá. Bom, vou fazer a chamada aqui rapidinho e já entrando pra vocês os testes, tá? Fala de novo que eu não entendi. O que foi, Guga? O que é? Você tem certeza? Obrigado. Quem era, tá? O que foi, Guga? Fala louco, cara. Era o cara da marinha. E aí, alguma notícia? Acharam outro corpo. Acharam outro corpo, agora não tem jeito. Acharam outro corpo, agora não tem jeito. Fala, meu pai, ou não. Acharam outro corpo, agora não tem jeito.